Então, minhas cabritas e meus cabritos lindos, eu vou fazer uma umectação sem enxágue no cabelo afro, só que não é este e nem este afro. Hoje farei uma umectação em um cabelo afro masculino e o nosso modelo é o Augusto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar corretamente o cabelo deste negro, com qualquer shampoo, você lava o seu cabelo. Só não pode anti-resíduo, claro. Lembrando que shampoo anti-resíduo é para um cabelo específico, entendeu? É para uma lavagem específica, ou seja, abertura de cutícula, para você tirar peso de cabelo, excesso de libe e essas coisas. É com shampoo anti-resíduo, mas não shampoo anti-resíduo de pH alto. É com shampoo anti-resíduo, olha isso que vende aí no mercantil mesmo, tudo bem? Então, você lava com shampoo hidratante, se você quiser lavar com shampoo Zin Johnson ou aquele transparente foda, mas depois eu aconselho que você lave com shampoo hidratante, tudo bem? Tem sempre aço, tem que ter um shampoo hidratante, olha. Lá vamos e vou fazer uma modelagem também no cabelo dele. Vou modelar as pimentinhas do reino dele. Não tem cacife para me imitar, dá licença, Jess. Levanta a mão! Vamos! O Mr. Bean! O Mr. Bean! O Mr. Bean! Você está na... Bora, menina! Você está na... É o parente! O parente do Mr. Bean! O povo canada, assim, vai, deixa eu calma, rapaz, você está aí. Você está na... É, você está na... Isso! Cadê, ó? Olha, menina! Oi, ei, que ouro! Fica com conversa que mulher não pode arrotar e nem soltar a punta aí, ó. Punzou aí, ó, na cara do povo. Punzou, bicho. Não está aparecendo o meu negócio. E também é o cliente, ó. Está aparecendo o cliente todinho, ó. Sim, não, mas é porque você é um cliente que você não está pagando. Você paga o quê? Paga nada. Pronto, eu tinha que jogar. Ai, não, foi o rosto, não. Foi a cabeça, né? Não pode jogar, não, viu? Porque aqui é no seco mesmo. E eu vou usar esse óleo aqui, ó. É... Vita Capilli. Mas, lembrando que se você tiver um óleo de coco ou mesmo azeite, melhor, tá? Deveria usar até o azeite. E, olha, para um cabelo afro, lembrando que é uma quantia bem relevante, ó. Já arrumou aqui. Não é verdade. É caro. Não pode arrumar, né, caro? Tá entendendo? E você faz, você faz, você faz. Vai tirar a cabeça. Como é que você está se sentindo no spa? É. É? Olha, bota bastante, tá, criança? Porque o cabelo de alguns parece pelo de porco. Aquela pelo de porco, que é muito ressecada, porque ele não cuida do cabelo dele. Ele, às vezes, é que eu tenho misericórdia, só às vezes, também, para a gente se acostumar. E passa alguma coisa, mas ele não trata do cabelo dele, ó. Para vocês verem, ó. Quanto maior for o ressecamento, maior a quantidade. Que boquê é essa, menina? Para com essa boca. Ô, peixe cachorro. Para com essa boca, cachorro velho. Só o óleo na boca, Dílva. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pronto, ó. Aqui já coisou. Ih, eu botei muito. Viu? Ó. Aí, você, eu vou pentear. De lá, né? De lá, né? Tá zoando? De lá, igual o Mr. D. Né? Ah! Aí, aqui é o Mr. D. Parece as minhas colegas Biba, que vêm aqui no... Ó, a porta! Ô, menina, cachorro. Deixa eu colocar aqui o Mr. D. Deixa eu botar aqui pro outro lado, ó. Mas você não precisa, tá, criança? Pra fazer só umectação masculina ou feminina. Você vai por aqui, tem cabelo feminino. Não precisa fazer todas. Você vai todo isso, não, ó. Ai, gente. Tá chamando, tá chamando. Peraí, assim também fica interessante, ó. Peraí, peraí. Com o meu peixe, ó. Aí, ó. Deixe aí aqui embaixo o que foi que vocês acharam desses penteados que eu fiz no Augusto. Agora o negócio é sério, e realmente parece por aquele espelho de polvo que Augusto tem que tomar atitude. Olha, vamos passar mais um bocadinho, que é leve isso aqui. Pega o azeite de oliva ali pra mim, meu filho, por favor. Não, deixa, deixa. Posso gostar de games também? Pode não. Não. Não, pode não. Deixa o mistervinho, eles conhecem o mistervinho, eles sabem, ó. Nas áreas mais atacadas, ó, vocês realmente, viu, deem ênfase porque o negócio aqui tá a casa de polícia, ó, ó, o jeito, tirando o cabelo imenso. E você, vou dar algumas opções, ou você usa condicionador, ou creme, qualquer coisa, tá? Pode ser, só não pode ser máscara, mas um condicionador, ou creme, você pode usar, ó. Ó, preste tantinho, velho, de cabelo, ó, é a quantidade que eu estou usando. Lembrando que em cabelos femininos... Vai, arrebenta, vai, sai, chega babou, tá com alga na boca? Tá com alga? Tá com fome. Ó, tá com fome já, esse homem aqui, ele como, parece que tem uma solitária no bucho, é esse e esse outro aqui, principalmente esse aqui. O povo aqui em casa come sem miséria. Almoçou, ó, eu acho que não tem nem duas horas que vocês almoçaram, já estão tudo mordidos, fome. Vem comigo aí. Ai, meus olhos, é o meu cabelo que tá lá, que grande, tá caindo os olhos. Ah, o povo já? Bota aí o povo. Bota aí o povo. O povo tá todo quebrado. O meu povo deve tá cheio de cocô, nunca mais alimentei. É. Bota ele aqui, bota ele aqui. Ah, sim, deixou ensinando, ó. Ó, deixou ensinando. Você, depois que você passou o óleo, você vai dar uma massagem, tá? E depois você vem com creme ou condicionador e vai dar uma massagem. Que é pra ir penetrando mesmo, ó. Tá vendo? Ó, já tá saindo, parece mágica, criança. Mas já sai aquele tomáscoa. Cachorro tá quase dormindo, ó. Tá quase dormindo. Bata, te levanta, bicho. E hoje é dia 25. Só lembrando que hoje é dia 25. Ontem foi o Natal. Vou soltar pra vocês. Tudo que nós gravamos. Não podemos gravar muito, porque aqui tava, né? Cês sabem, nós moramos na comunidade, pra não chamar favela. Tá feliz agora aí. Ih, tava um som terrível. Não teve como gravar, criança. Perdão. Aí me caçaram. Seu oitabonado. O meu oitabonado? É mesmo? Obrigada. Ai, ele me cedeu a camisa. Obrigada. Obrigada, meu amor. Deixa eu me ver. Vixe. Não interessa. Aproxima, amor. Vou mostrar. Olha. Observe o brilho desse cabelo. Tudo bem? Agora. Pronto. Aí agora que depois que você fez isso, você pode simplesmente pentear. Esperar secar. Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora, olha. Eu vou fazer um tipo... Eu vou modelar o cabelo que dá o gosto. Ó. Vou separar assim. Isso é sério, viu, crianças? Ó. Pera aí, Jess, que eu tô conversando. Delica isso aí, ó. Vou pegar uma pontinha, vou enrolar, enrolar, que é pra modelar. Olha que lindo. Olha, deixa eu dar um close. Que linda. Eu tô indo bem na raiz. Tá vendo não? Bem na raiz, olha. Olha aí, ó. Olha. Que linda. Para, Jess. Olha aí, ó. Observe, observe. Que cacho desse... Não, esse aqui ficou deficiente. Pera aí. Quando ficar deficiente, você vai dar mais uma coisada. Isso aqui serve tanto pra cabelo masculino quanto feminino. É umectação sem enxágue, ó. Tem a com enxágue aqui também no canal. Isso aqui deixa o afro deslumbrante. Olha. Tá vendo? Ai, Jess, se eu não fizesse esses rolinhos, é sério, é sério. E qual, Laura? Vai subir, depois sobe. Depois vai subir. Olha aí, olha aí. E o Augusto, ele tá com sério problema, né, Augusto? Não fala. Não fala? Tá bom, fala lá na... Fala bem baixinho pra ninguém ouvir. Fala bem baixinho pra ninguém ouvir. O cabelo dele tá caindo. Tá ficando careca. Então, eu tô fazendo isso aqui pra ver se tem a solução. Não, não de caia. Eu só trabalho com quem está pra fora. Mas eu tô dizendo assim, ó. Porque como tá caindo, aí a solução que eu estou pensando pra ele é, ele faz a umectação sem enxágue, modela o cabelo e não pentea mais. Entende? Vai só lavando mesmo, passando óleo, condicionador sem pentear. Aí, vai tomando essa forma, ó. Depois de umas cinco vezes que ele fizer isso, vai tomando forma. E ele só não está dormindo porque tá gravando, tem certeza. Porque quando eu faço isso aqui, quando ele tá deitado ou não tá gravando, ele fica revirando o zóide. Olha. Pronto, aí é só isso, ó. Que isso? Que insulto! Ô, dedo canalha, para. Olha. Tá vendo? Gostou, meu filho? Não, põe com o Jason. Ah, sim. Não, põe com o Jason, não. Não, não põe com o Jason, não. Não, não põe com o Jason, não. Você sabe como é? Vocês conhecem, já. Manda um beijo pras crianças, Jason. Um beijo molhado. Um beijo molhado. A boca disso. Eu vou comer peixe. A boca disso, olha como tá tomando um beijo, Jason, pras crianças. Olha como tá ficando um luxo, olha. Pera aí, pera, deixa eu mostrar, olha. Olha, mas é só quando seca que sobra, ó. Mesmo que eu tente botar pra cima, como tá grande, ele vai descer e tá o redecido, ó. Tá, era pra ficar assim. Ah, depois vai... Para, porra, porra. Vai, tá pequeno. Olha o sonho, Jason. Olha a orelha dele, gente, ó. Olha a orelha dele, ó. Ele nasceu assim, com uma orelha. Com uma orelha assim, ó. A mulher tem culpa, Jason. Aí, quando eu coloco assim, fica normal. E quando solta, fica assim, ó. Deve guardar a minha bicha aí, que diga o fogo. Até quando o gel, o gel, você vai pescar o sonho do Natal. Amarela aí, subindo mais pra... Até quando ele vai ficar, você vai pescar o sonho do Natal. Natal, Natal. Dei de ontem, né? De bom, mas deve ser de bom. Tchau, 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 tchau.